Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre esse período singular que nós estamos vivendo. Eu não gosto de falar muito das palavras que a gente já costuma ouvir muito nos telejornais e tudo mais, então hoje eu chamo de só período singular. Durante esse período singular, nós temos percebido que existem vários movimentos na sociedade, principalmente no setor privado corporativo, que é o seguinte, a solidariedade está se alastrando por todos esses setores. E principalmente durante esse período, outra coisa que tem acontecido é o seguinte, a comunicação interna das empresas também tem, na verdade, tido o seu papel ainda mais em evidência. E a comunicação interna tem se tornado algo extremamente relevante para as empresas. E nós estamos aqui hoje para falar com um especialista na área e nós queremos conversar com ele a respeito disso. Como a comunicação interna se tornou relevante e quais serão os frutos no futuro dessa comunicação interna? Qual o protagonista dessa comunicação interna será nos próximos anos que virão? E para falar sobre esse tema e outros assuntos, nós temos aqui Daniel Fioravanti. Ele é gerente de comunicação interna da Ambev. Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Cleiton. Obrigado pela introdução. Estou super contente com o convite, estou aí à disposição para a gente explorar o tema. Realmente ganhei um protagonismo grande. Vamos falar sobre isso ao longo do nosso papo. E fico muito feliz de a gente ter podido, nesse período tão atípico, contribuir para o crescimento da área, para o protagonismo da comunicação interna nesse contexto todo. E também, como sempre, nós temos aqui meus dois grandes amigos. Oi, Bárbara, tudo bem? Oi, Cleiton. Dani, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Insiders, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Fá, seja bem-vindo. Tudo bem por aí? Opa, Bárbara, opa Insiders, opa, Cleiton. Estamos com um convidado hoje especial, Daniel. Estou abrindo aqui minha cerveja já, ligando minha... Opa, não posso ligar minha nave e dirigir minha nave, não. Estou com um copiloto aqui, mas já estou abrindo aqui minha latinha de cerveja para curtir esse episódio aqui com todos vocês. Manda um salve para a sua copilota. Um salve para a sua copilota, Dona Carla, que está sempre aqui com a gente. Sempre me auxiliando aqui nas internas aqui das gravações. Ela não está aparecendo, ela não fala aqui, mas devo muito a ela aqui nas gravações. Um beijo, Carla, minha esposa. Bom, vamos largar o momento off-love e vamos para a nossa gravação, né? Daniel, eu queria perguntar para você. Nunca se viu um período tão humano quanto esse da pandemia. Isso acabou se refletindo muito nas internas das empresas. E a comunicação assumiu um verdadeiro protagonismo. Eu sei porque eu estive trabalhando no mercado corporativo e vivenciei isso no ano passado. Imagino que ainda esteja muito forte essa cultura da comunicação interna. Qual é a sua opinião com relação a esse período? Como está sendo ainda tratado esse assunto na Ambev? E como você vê esse movimento? Realmente, Fábio, você tem toda a razão. A comunicação é um período que, de fato, aproximou muito as pessoas. Apesar do cenário ser de distanciamento social e da gente não poder estar junto fisicamente, de fato, aproximou muito. A comunicação interna teve um papel superimportante e ainda tem. Ele foi mudando ao longo do tempo esse papel. A gente foi surpreendido, em certa medida. A gente já tinha algumas notícias, mas parecia tudo muito longe lá no começo do ano passado. É na China, depois alguns casos na Coreia. Então, de fato, a gente não estava, acho que ninguém aqui no Brasil estava 100% preparado para a dimensão do que viria a ser a Covid aqui. E, então, nesse primeiro momento foi um momento em que a comunicação interna ganhou essa importância muito grande por conta do aspecto funcional. A gente precisava passar muitas orientações para os funcionários que estavam muito perdidos, muito inseguros, com muitas dúvidas naquele momento inicial. Então, as coisas foram se desenrolando muito rapidamente e a gente tinha que acompanhar o que estava acontecendo. Então, houve proibições de viagens. A Ambev, isso é um superorgulho que eu posso falar, que a Ambev se adiantou em praticamente 100% das medidas que o governo anunciava. A Ambev já tomava antes para os seus próprios funcionários. Então, antes de haver proibição de viagens, a Ambev já tinha cortado as viagens para assegurar a saúde dos funcionários. A gente havia cancelado eventos. Quando o governo anunciou o fechamento de escritórios, que a gente fez aquele período de isolamento mais pesado, a Ambev também já tinha, uma semana antes, já havia fechado os escritórios, mantendo só o essencial mesmo na parte de produção, porque, infelizmente, não dava para parar a produção. Então, a Ambev foi muito rápida nesse sentido. E a gente tinha que comunicar. A gente precisava que as pessoas estivessem informadas. E aí foi vindo esse aspecto também de ser um ponto de referência para as pessoas. Na Ambev, a gente tem uma cultura corporativa muito forte e as pessoas confiam muito na empresa. Então, viram a informação, ainda mais num período em que a mídia, a imprensa tinha uma enxurrada de informações, estava todo mundo descobrindo coisas novas sobre o vírus, e era isso, e agora não era para usar máscara. Vocês lembram lá no começo que falavam, não, não precisa usar máscara. Não, agora a gente descobriu que a máscara é boa. Como é que faz? O álcool geoserve, não serve, né? Então, os funcionários tomaram a Ambev como uma referência de informação. Bom, se a Ambev está falando para mim, ela é uma informação que foi apurada, é uma informação confiável. Então, a gente teve esse papel. A gente tem uma área médica muito competente lá na Ambev, que estava em contato com o Ministério da Saúde, com médicos super renomados aí no mercado, e a gente conseguiu, então, dar um pouco de clareza nesse mar de informações para as pessoas. E aí, num terceiro momento, teve um papel também de ir ajudando as pessoas a navegar nesse novo normal que foi se formando, né? Uma vez que as pessoas estavam ali informadas, estavam já mais tranquilas, entre aspas, em relação às medidas. Não, tá, eu sei o que fazer para me prevenir. Eu sinto essa segurança também na Ambev. Eu sei que a Ambev está fazendo tudo para me proteger. Quem ficou o time reduzido, né? Nas cervejarias e outras fábricas. E a gente passou, então, a ajudar as pessoas a navegarem nesse mar de novos procedimentos, novas rotinas. Então, foi feito todo um trabalho para ajudar as pessoas no período de home office, no período, até revistas políticas, para ajudar realmente as pessoas a conseguirem ficar em casa da melhor maneira possível. Dani, você já passou um pouquinho por isso aqui na tua resposta, mas eu queria intensificar um pouco a parte da comunicação humanizada, né? que a gente começou a ver um pouco mais com mais força nesse novo normal, né? Que a gente está vivendo. E agora acho que já nem está sendo tão novo assim, né? Agora já virou o nosso cotidiano, a nossa realidade, né? E no mercado que é tão competitivo, né? Tanto no mercado de bebidas, como no mercado corporativo, no geral, como você vê essas relações de comunicação mais humanizadas? É, eu, primeiro de tudo, né? A gente tem um entendimento lá na Ambev, eu compartilho totalmente dessa crença, que a comunicação, ela é de pessoas para pessoas, né? Então, a gente sempre tem no nosso plano, inclusive, né? Tudo que a gente faz, a gente fala, gente, a gente aqui é people-centric. Aqui, as pessoas são o mais importante. Não adianta nada eu ter uma informação super ali, detalhada, técnica, não é se as pessoas não entendem, se as pessoas não têm o que fazer com aquilo. Então, a gente já sempre teve essa premissa do... As pessoas precisam fazer parte disso, elas precisam entender que isso aqui é para elas, ser relevante na vida das pessoas. E eu acho que teve esse tom mais... Essa coisa mais humana, até dado a situação, né? A gente... Foi um momento de muita união, de se ajudar, de solidariedade, até mesmo pelas ações que a Ambev começou a se envolver, né? Desde lá o início da pandemia, a gente tinha um comitê. Na verdade, eram dois comitês, né? Um comitê do qual eu fazia parte, que era um comitê de gente mesmo, era um comitê onde a gente pensava como a gente vai melhorar a vida das pessoas, como é que a gente vai transitar por esse período da melhor maneira possível e como a gente vai fazer com que as pessoas da Ambev tenham saúde mental, bem-estar, consigam trabalhar e ainda serem produtivos, como elas vão conseguir equilibrar a vida de trabalho e vida pessoal. e teve um outro comitê que foi um comitê direcionado a ações mesmo para a sociedade. Então, desde lá o início, a Ambev decidiu, bom, como eu, como parte da sociedade, aqui como um CNPJ, né? Como empresa, vou ajudar. Aliás, parte, uma grande parte, né? Uma grande empresa, que a gente tem um peso muito grande no mundo corporativo como um todo. e como é que a gente vai, primeiro, né? Ajudar a sociedade, também ajudar a puxar outras empresas para participarem desse movimento, servir, né? Liderar pelo exemplo. Então, foi aí que a gente começou ações como vocês devem ter visto. A gente conseguiu, em nove dias, um período, assim, absurdamente rápido, desenvolver uma tecnologia para extrair o álcool da cerveja, da produção da cerveja e transformar esse álcool em álcool gel. Esse álcool gel foi distribuído para hospitais de todo o Brasil, porque estava, num momento, com muita falta de insumos hospitalares. Depois, teve uma outra iniciativa que foi conseguir transformar a PET, né? A gente faz as embalagens de refrigerantes, transformá-las em face shields, também, para os profissionais de saúde. Mais recentemente, a gente ajudou na execução de um projeto de ampliação da unidade de produção lá da Biomanguinhos, lá para a vacina da Oxford-AstraZeneca. Também contribuímos para o Butantan. Agora, no Carnaval, a gente cedeu as bolsas térmicas, as caixas térmicas que seriam usadas pelos ambulantes para transportar vacinas, enfim. Então, também isso foi internamente, a gente conseguiu fazer de uma forma que ampliasse também muito o orgulho das pessoas de fazer parte dessa história toda. Então, acho que essa questão da humanização só foi se intensificando. E aí, na comunicação interna, a gente foi trabalhando não só as mensagens base, que é dar essa notícia, mas também a gente começou, a gente fez uma linha, por exemplo, que chamava Heróis e Heroínas do Dia a Dia, que eram justamente as pessoas por trás desses projetos incríveis de transformação da sociedade, de impacto social. A gente mostrava, teve também um projeto que a gente conseguiu construir, um hospital em tempo recorde lá no M Boimirim. A gente foi lá, mostrou, a engenheira nossa, da Ambev, que foi responsável por liderar esse projeto. Então, as pessoas foram se identificando, foram vendo, poxa, são meus colegas, eu também faço parte disso. E a gente conseguiu capitalizar muito esse sentimento de orgulho, que foi muito legal. Daniel, a gente falou lá no comecinho sobre o protagonismo que a comunicação interna teve, e você foi falando durante as outras perguntas como a comunicação veio para, interna veio para sanar as incertezas do momento, e como vocês conseguiram auxiliar tanto as pessoas, os funcionários da empresa, a lidar com o mundo lá fora, quanto os funcionários dentro da empresa também se unirem e vestirem uma camisa em prol de um mundo melhor. Sabendo disso, eu queria saber de você, qual é o legado que esse período vai deixar para a comunicação interna, depois que tudo isso passar? Eu acho que a gente tem muitos legados e aprendizados, né, Cleiton? A gente teve que muito rapidamente aprender a operar num ambiente que era híbrido, né? Em termos de comunicação mesmo, a gente tinha já muitos canais digitais, mas a gente contava com fraternizações, com eventos, com até materiais mesmo, né, um cartaz, uma coisa física ali nas unidades para poder informar as pessoas, e a gente se viu tendo que se reinventar ali em duas semanas, porque estava todo mundo em casa, e a gente fazer um cartaz não ia adiantar mais nada, né? Ou programar um evento, como é que a gente ia fazer? A gente teve que passar por um momento duro de desastres, de eventos de Zoom, que o Zoom caía, ou não comportava o número de pessoas, ou falava todo mundo em cima do outro. Agora a gente aprendeu, agora a gente já faz eventos, a gente fez nossa convenção interna aí no começo do ano, em janeiro, e foi um sucesso. Mas ano passado, a gente, tipo, meu, quais são as ferramentas? Como a gente vai fazer isso acontecer? Então, teve todo esse aprendizado, né? Ouvindo muito também as pessoas. Eu acho que um grande legado é esse aprofundamento da escutativa. Porque antes a gente fazia e dava tudo muito certo, porque você estava lá, você estava também já no ambiente, ouvindo o que as pessoas queriam, como é que as pessoas reagiam nas comunicações, o que dava certo e o que não dava. E eu, aqui na minha casa, eu hoje, eu preciso escutar, eu preciso me conectar com as pessoas, eu preciso fazer pesquisas, eu preciso entender o que está dando certo, se não dá qualquer percepção, se ajudou. Então, a gente aprofundou, eu acho que esse período vai deixar esse legado muito grande, de escutar muito os funcionários, as pessoas, para ter comunicações cada vez mais cirúrgicas, eficazes, para a gente ir melhorando. Então, esse eu acho que é um grande legado, e eu acho que também todas as ferramentas digitais, que a gente ou já existiam e a gente acabava não se aproveitando tanto delas, ou mesmo as que surgiram durante a pandemia. A gente dominou agora como fazer um webinar bacana, como fazer um evento legal à distância, como até mesmo colaborar. Hoje, a gente monta documentos online, todo mundo já entra junto, colabora, edita junto, enfim, a gente aprofundou muito até no estilo de trabalho mesmo. Poxa, Daniel, você falou temas super bacanas aí, da escutativa, da questão da tecnologia, que em vez de afastá-la, aproximou mais. A gente viu grandes avanços aí nesse período. E eu queria botar um tema aqui na mesa, que é super interessante, que é a questão da transformação digital. Que tem se falado muito, a questão da jornada digital. Se fala muito da experiência para fora, do customer experience, da jornada que o cliente faz na empresa. Mas o que eu queria trazer contigo é a questão da jornada do colaborador, dentro dessa transformação digital que é o que ocorreu. E você já falou um pouquinho desse legado que traz que traz essa comunicação. Você acha que a gente conseguiu avançar muitos anos pela frente do que a gente avançaria se não tivesse a pandemia? E como que você enxerga essas novas relações de trabalho? Essa questão do home office, essa questão dos eventos digitais. Vai ser uma tendência? A gente vai ter eventos híbridos? O home office vai ser híbrido também? O que você enxerga nessas relações de trabalho no futuro? Uma excelente pergunta, Fábio. Obviamente, eu tenho percepções, eu tenho, enfim, vivências que eu tenho dentro da Ambev. Mas eu acho que a gente parte para uma realidade muito mais híbrida. Porque logo quando chegou, foi um baque, eu digo pela minha experiência, eu, para mim, foi muito duro me adaptar a rotina 100% home office. Almoçou meus horários, eu ia almoçar às 5h30 da tarde, eu dormia de madrugada, enfim, eu misturava trabalho com vida pessoal, porque eu estava em casa, então eu estava cozinhando, mas eu estava trabalhando, eu estava vendo matéria, mas se pingasse o e-mail, eu estava respondendo. E aí, passou por um período que a gente parou e pensou, meu, acho que acabou, né, esse negócio de escritório, caramba, é tudo digital, e a gente hoje está num entendimento que vamos partir, né, e não estou falando esse nome da Ambev, estou falando meio que tendências, para uma coisa mais híbrida, e posso, inclusive, abrir que, sim, é mais ou menos esse caminho que a gente está tomando na Ambev, tá, então, por exemplo, a Ambev não tinha uma política de home office, hoje, a gente vai, né, após reabrir tudo, infelizmente, a gente regrediu aí nas fases de reabertura, por conta desse cenário terrível, mas quando reabri tudo, vamos ter dois dias de home office e três dias no escritório, é, então, já começa a realidade, já vai ter uma realidade híbrida, né, porque você vai ter sempre alguém se conectando, seja numa rotina do time ou num grande evento, via Zoom ou via Teams que a gente também usa, você já vai usar as ferramentas de colaboração porque vai ter alguém fora do ambiente do escritório e vai precisar participar de algum projeto, alguma coisa, então, você vai usar as ferramentas que a gente usa aí no dia a dia. Então, eu acho que é, porque tem a questão do contato humano, né, a gente tem muitas ferramentas e é perfeitamente possível, hoje a gente percebeu que é perfeitamente possível colaborar, trabalhar à distância, mas tem um fator ali que é super importante, a gente é ser humano, a gente, né, é um ser sociável, então, a gente quer contato, ou, essa semana mesmo eu estava falando com um amigo meu lá do trabalho, o meu, putz, legal e tal, a gente tirou uma horinha para conversar sobre a vida mesmo, um pouco de trabalho, mas sobre a vida, e a gente, pô, meu, faz uma falta, aquele horarinho de almoço para contar uma piada, para contar uma fofoca, para dar uma risada, ou sair do trabalho mesmo, pô, vamos tomar uma cervejinha, acho que eu vou dar uma roubada na academia hoje, vamos fazer um happy hour, então, esses momentos também constroem, também são muito importantes na experiência do funcionário, é um momento de, 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 de muita troca também, até os eventos mesmo, que são momentos que a gente consegue fazer as áreas se integrarem, fazer as pessoas saírem, porque o ambiente digital acaba clusterizando muito, né, eu, eu mesmo, eu sinto que, por mais que a gente tenha trabalhado muito, esteja trabalhando muito bem à distância, e conseguimos achar um flow legal, me afastei um pouco de alguns times que eu costumava ter contato estando no escritório, né, então, eu acho que o, o caminho híbrido me parece ser o mais, o mais factível aí no futuro, e, e é bom, né, dar uma flexibilidade legal pras pessoas, eu posso dizer por mim, eu sou de Santos, e eu, quando a gente saiu essa política, né, do, do home office, eu me mudei pra cá, eu voltei pra Santos, então, falei, bom, três vezes por semana ter que subir pra São Paulo, super ok, a qualidade de vida que eu vou ter em Santos, eu já tinha um apartamento aqui muito maior do que o que eu tava em São Paulo, então, também, pra quem vai ter que ficar em casa esse período ainda 24 horas por dia, falei, poxa, vou pra Santos, então, acho que isso também é algo que vai mudar muito, né. Então, somos praticamente vizinhos, Dani, porque eu me mudei faz 15 dias aqui pra São Vicente, então, nós somos vizinhos, praticamente. Olha aí! Então, também mora aqui na Baixada, vamos depois tomar um café, marcar um café por aqui, e, Dani, voltando aqui pra nossa pauta, você falou de algumas ferramentas, né, que a gente passou a utilizar um pouco mais, que a gente já usava, mas passou a usar com mais afinco, agora na pandemia, eu queria perguntar pra você sobre redes sociais corporativas. Você acha que realmente funciona? Como que você enxerga essa tendência? É só uma tendência a fogo de palha ou ela veio pra ficar? Olha, eu vou te dizer que eu acho que depende muito da cultura da empresa, depende muito da necessidade dela, da necessidade real dela, porque eu acho que começou com esse grande boom, virou uma moda, né, eu analiso muito, converso com muita gente no mercado e tal, e eu vejo alguns casos, obviamente, não custaram nomes, mas eu vejo alguns casos que eu paro e penso, será que precisava, será que existia realmente essa necessidade? Porque, em alguns casos, sim, e é uma baita ferramenta legal, porque, por exemplo, né, empresas super pulverizadas, em que você, poxa, é super difícil ter o contato, talvez, com uma alta gestão, com alta liderança, e você poder participar de eventos, e você poder comentar, e você, aqui do Brasil, às vezes, se você é uma empresa multinacional, você poder conversar com pessoas de outras unidades ao redor do mundo, é muito legal, e traz esse sentimento de unidade, de pertencimento, você inclui as pessoas em fóruns que elas nunca estariam, provavelmente, não havendo essa ferramenta, mas tem outros casos que acaba virando um trabalho a mais, para o time de comunicação, porque está ali sem muito uma vocação, sem muito um propósito, né, e eu acho que, eu posso contar até do caso da MEV, a gente tinha uma rede social corporativa, e esse ano a gente descontinuou ela, porque também a empresa vai evoluindo, e as necessidades vão mudando, né, então, a gente tinha de fato essa pulverização, a gente tem mais de 30 cervejarias espalhadas pelo Brasil, tem mais de 100 centros de distribuição, tem 5 escritórios, mais outros escritórios afiliados, enfim, é muita gente espalhada pelo Brasil, então, a gente tinha uma rede social corporativa, e naquele momento ela fazia muito sentido, porque a gente tinha de fato essa distância, tinha esse problema das pessoas não se sentirem incluídas, não conseguirem entender o rumo estratégico da companhia, por não estarem em fóruns, ou eventos, ou coisas que elas pudessem se informar sobre isso, então, foi muito importante para aquele momento, mas, em paralelo, a gente foi desenvolvendo outros mecanismos que acabaram, hoje, suprindo a necessidade que essa rede social cumpria, então, a gente hoje, a gente tem um papel do líder muito forte, então, a gente mune a liderança que também está igualmente pulverizada, a gente conseguiu fazer um mecanismo para munir essas pessoas de informação, para elas serem as grandes agentes de informação, de disseminação de conteúdo para a gente, para o time de comunicação, então, a gente sentiu que já não havia mais essa necessidade, então, acho que é cultura, é o momento, é a necessidade real disso acontecer, mas é uma baita ferramenta que, com certeza, tem seu espaço no ecossistema de comunicação interna. Daniel, queria falar com você agora sobre tendências para 2021 em relação a marcas empregadoras, você acredita que uma das tendências para 2021 seria que a marca empregadora mostre cada vez mais a sua essência? Eu acho, Cleiton, que já vem acontecendo muito fortemente, eu acho que sim, vai continuar se aprofundando, não sei se, não acho que vai haver uma grande reviravolta, enfim, um grande marco esse ano, mas é uma tendência que para mim não é mais tendência, para mim é algo que já está concreto e é irreversível, porque a gente é um reflexo do comportamento da sociedade como um todo, de exigir mais transparência, de querer saber mais, tanto do lado, como consumidor, de saber da empresa que você está consumindo, comprando produtos, e você, como profissional, saber para onde você está indo, quais são os valores dessa empresa, quais são as crenças, qual que é a estratégia, como ela atua bem no contexto de um ator ali na sociedade, então, é sim, para mim, um dado, para mim já está acontecendo, claro que começa com as grandes empresas, que inclusive tem muita referência fora do país e tal, mas cada vez mais está acontecendo, porque já acabou, ao tempo do a empresa me escolhe, hoje é uma via de mão dupla, hoje o candidato, o talento, escolhe, seleciona deliberadamente, eu quero, eu me alinho com esses valores, eu quero trabalhar aqui, eu não quero trabalhar aqui, então, acabou esse tempo, da empresa onipotente, que, ah, não, quero você, 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 então, precisa sim, fazer um trabalho muito grande, e é um trabalho, claro, está muito envolvido, é um trabalho para fora, mas tem muito de comunicação interna também, porque a gente precisa, aquele termo, walk the talk, a gente precisa também viver o que a gente está vendendo, não adianta a gente falar que a gente é isso, aquilo, aquilo, outro, e a pessoa entra e não é nada disso, então, a gente também tem um trabalho de interna, junto com gente de gestão, para a gente viver esses valores de verdade e implantar eles no dia a dia. Poxa, que bacana ver um pouco desse lado da Ambev, a gente tem aquela visão de uma empresa muito competitiva, em termos de carreira, de profissionais, e saber que a Ambev tem essa história de passar uma percepção da sua marca empregadora para o público externo, muito alinhada ao que acontece internamente. E agora, a gente é o momento, o que é mais esperado aqui no Insidercast, que é o momento que a gente tira o crachá do nosso convidado. Como que funciona isso? A gente vai tirar o teu crachá agora e vai querer conhecer um pouquinho mais do Daniel fora da empresa. Mas a gente quer saber não as vitórias do Daniel, a gente quer saber os desafios, o que você passou para chegar onde você chegou. É aquela pergunta que causa inspiração para quem está vendo a gente no YouTube, quem está nos escutando nas plataformas de podcasts, para saber como que você chegou até onde você chegou na sua carreira e quais foram os desafios. O que você fez de diferente do normal para chegar a esse patamar numa multinacional? Então, eu sou Relações Públicas de Formação, e a gente em comunicação a gente tem muitas possibilidades, muitas portas, muitas coisas ali a explorar. E todas muito sedutoras, a gente quer, principalmente novo ali, você quer explorar, conhecer, saber o que você gosta. E eu tenho, naturalmente, uma questão de me interessar por muitas coisas, eu sempre tive muita curiosidade de saber, conhecer novas coisas, então, eu acabei passando no início da minha carreira, eu passei por assessoria de imprensa, eu já tinha trabalhado com comunicação interna em outras empresas, eu já trabalhei em agência, eu já trabalhei com marketing tradicional, com marketing digital, eu já fui gerente de conteúdo em agência, então, e eu acho que é um desafio se você deixar que seja, enfim, eu acabei usando a meu favor todos esses skills que eu fui adquirindo, mas foi difícil isso, por exemplo, falando aí das dificuldades para eu chegar onde eu cheguei, isso, por exemplo, já foi um desafio para mim, já foi um fator que me dificultou, por exemplo, na minha recolocações profissionais, por exemplo, porque existe, cada vez menos, ainda bem, existia aquele RH tradicional, que ele queria que eu tivesse feito a mesma coisa desde que eu pisei para fora da faculdade até hoje, e, ah, mas você foi para cá, foi para lá, mas você é especialista no quê? Não, eu sou um comunicólogo, eu sou especialista em comunicar, então, mas já tive dificuldades, até períodos em que eu fiquei dez meses desempregado, então, vivendo de rescisão, frila, e foi um grande fator, um grande fator que me atrapalhou essa questão de ser mais generalista, de ter muitos interesses, mas ainda bem que está mudando essa mentalidade, a Ambev tem muito isso, tem muito esse mindset do não, que bom que você é curioso, quanto mais você souber, mais você vai agregar aqui dentro, que legal, então, a gente, na Ambev, tem engenheiro que trabalha em comunicação, tem pessoa advogado que trabalha em gente gestão, então, os ambientes têm valorizado cada vez mais o conhecimento e a postura do que só a formação técnica, né, claro que, enfim, tem profissões que não tem jeito, eu não vou, por mais curioso que eu seja, eu não posso ser mestre cervejeiro sem a formação, adoraria, mas, mas tem outras coisas que realmente, então, isso já aconteceu, super, enfim, ambiente de agência, né, que, não quero desencorajar ninguém aqui, mas é um ambiente duro, é um ambiente super corrido, que traz muita coisa legal, que traz muito repertório, que traz um ritmo de trabalho super legal, mas também tem sua parte ruim, né, de noite virada, de, também foram percalços aí que eu tive que passar, eu acho que, se encontrar nesse universo de tantas opções, foi um grande desafio, e hoje tenho mais serenidade de saber, putz, beleza, tudo isso que eu vivi contribuiu para eu estar aqui hoje, então, e uma paixão muito grande por estudar, eu sempre, como eu falei, essa curiosidade me levou a querer também em formação, né, eu saí da faculdade, pouco tempo depois eu fui fazer uma pós-graduação em ciências do consumo, porque eu me encantei pelo mundo do marketing, que queria conhecer, depois eu fui trabalhar com marketing digital, sem saber bolhufas de marketing digital, mas aí eu aceitei o desafio, depois fui correr atrás da bola, e ficava quietinho em umas reuniões para não falar bobagem, depois ia pesquisar todos os termos que eu escutava na reunião, e depois eu fiz, enfim, o MBA em marketing digital também, então, acho que também essa sede de conhecer e estudar e tal, é importante para você correr atrás da bola, né, você não precisa fazer cursos como eu fiz, enfim, cursos formais, mas é buscar formação, buscar informação, porque as coisas acontecem muito rápido, principalmente nesse mundo da comunicação, e a gente se ficar parado, a gente vira um profissional obsoleto muito rápido. Dani, a gente está chegando, infelizmente, aqui no final do nosso papo, então eu gostaria muito de te pedir para deixar um recado para os nossos insiders, e os seus contatos para quem quiser conversar um pouco mais com você e saber um pouco mais de quem é o Dani da Undev fora dela. Beleza. Olha, bom, eu falo para caramba, eu acho que o meu recado é esse, mas vamos lá, vamos resumir o meu recado. Eu acho que para quem está me ouvindo e trabalha já com comunicação interna ou considera, gosta desse mundo, eu acho que o meu recado é que é um trabalho fascinante que muda a vida de muita gente, né? Eu acho que tem que ser, é uma vocação mesmo, porque a gente, como eu falei lá no começo do nosso papo, tudo que eu falava, né, eu e minha equipe, claro, por favor, beijos a todo mundo da minha equipe, tudo que a gente faz impacta a rotina de muita gente, a vida de muitas pessoas, então fazer com carinho, responsabilidade, muito embasamento técnico, muito esmero realmente para a gente poder não falar bobagem e acabar criando uma situação pior do que o, a emenda ser pior do que o Soneto, e é muito fascinante, assim, a gente tem a capacidade de transformar a cultura das empresas, de transformar grandes empresas como o Manbev, então é realmente muito prazeroso, muito legal, muito dinâmico, e isso que é muito legal, cada dia que eu acordo tem um projeto diferente, tem uma coisa diferente para fazer, aparecer uma coisa nova, aparecer uma ferramenta nova que a gente vai explorar, então é de fato sensacional, e me dá muito prazer, e quem quiser conversar um pouquinho sobre isso comigo, eu estou lá no LinkedIn, sou super ativo, olho bastante, meu LinkedIn é Daniel Tracinho Fioravante, com E no final, Fioravante, e estou lá, pode me mandar uma mensaginha que eu respondo com o maior prazer, e é isso, estou super contente de ter partilhado um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu dia a dia com vocês, e estou aí para próximos papos se quiserem. Já fica aqui o convite para a segunda, terceira, quarta parte, para o café em Santos quando a gente puder, e é isso, acho que você sintetizou ali numa parte da tua entrevista o que é ser comunicador, é ser plural, é a gente se reinventar a cada dia, a gente saber um pouquinho de cada coisa e nunca perder essa curiosidade e essa vontade de aprender, eu acho que ser comunicólogo, seja em qual área a gente atuar, seja relações públicas, seja comunicação interna, seja no áudio, seja no vídeo, a gente nunca pode perder essa essência principal de quem é comunicador, então, acho que para mim foi esse o grande resumo aqui do nosso papo, eu queria mais uma vez te agradecer, Dani, por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, queria agradecer também ao Cleiton, ao Fábio e, claro, aos nossos insiders que estão aqui com a gente em mais um episódio. Fá, é com você. Nossa, se fosse resumir esse papo de hoje, é mostrar que as relações estão muito mais humanizadas do que nunca, e o Daniel até usou uma frase que virou um chavão nosso, que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. A gente não cansa de bater essa tecla aqui no Insidercast, é uma coisa transformadora que aconteceu agora nesse período desafiador. Se há uns legados positivos que a gente pode trazer são essas relações mais humanas entre as pessoas, a empatia ganhou muito mais relevância. Daniel, obrigado, foi uma honra contar com você, saber um pouco da sua história, um pouco do seu dia a dia, e com o convite para você voltar no Insidercast, será muito bem-vindo aqui na nossa casa, na nossa nave, e eu vou agradecer os insiders, a Bárbara, e chamar o Cleiton aqui. Obrigado, Cleiton. É, Daniel, foi muito bom o nosso bate-papo. Eu acredito que comunicar é muito importante porque, às vezes, a informação que nós transmitimos às pessoas pode mudar o dia, a semana, talvez até o ano daquela pessoa. Então, nós devemos sempre fazer a nossa profissão com muito amor, com muito afinco, para que, na maioria das vezes, ou na esmagadora maioria das vezes, nós possamos comunicar algo que seja positivo para aquela pessoa e que nós possamos transformar a vida daquela pessoa de maneira positiva. Então, muito obrigado, Daniel, por ter citado o nosso convite. Como a Bárbara falou, ela é de São Vicente, eu também sou da Baixada Santista, eu moro em Santos atualmente, então, depois que tudo isso passar, a gente possa, marcar para tomar um café, bater um papo, trocar ideia sobre a nossa profissão, vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Eu agradeço pela Bárbara, pela presença da Bárbara hoje, agradeço pela presença do Fábio e, principalmente, eu agradeço pela presença de você, Insider, que nos assistiu até aqui. E se você gostou desse episódio, curte, comenta e compartilha com quem você gosta. E se você quer saber mais sobre os nossos conteúdos, nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook até um pouquinho, a gente tem que focar mais lá, mas a gente também está no Facebook, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no YouTube, todos, arroba, Insidercast. E se você quiser entrar em contato com nós para nos dar sugestões, dicas, conselhos e também críticas, porque nós também aprendemos com as críticas, o nosso e-mail é contato arrobainsidercom.com Então, gratidão novamente e nos vemos no próximo episódio. Tchau!